No último final de semana a gente estive em Buqueirão e na oportunidade eu pude fazer uma visita ao Cruzeiro. Antigamente a última visita que eu tinha feito lá, mais ou menos há 15 anos atrás. E agora nesse final de semana eu tive a oportunidade de mais uma vez poder subir e fazer essa visita ao Cruzeiro. E de imediato, hoje depois dessa visita, uma visita que eu recomendo, uma paisagem linda, recomendo aos caixazerenses, aos turistas que vêm de fora, para fazer uma visita a Buqueirão, fazer uma visita naquela serra. O pessoal gosta de aventura, fazer trilha. Então nessa visita a gente já liguei hoje de imediato para o vice-prefeito de Vina Araújo, entrei em contato com ele, para ver a possibilidade de a gente fazer um projeto aí, pensando no turismo de Buqueirão, e fazer a pavimentação. A pavimentação daquela estrada, através de Paralepipa, com calçamento, para que o pessoal possa ter uma melhor circulação, melhor visibilidade àquele local, porque ali está precisando só do incentivo. O lugar é lindo. Fiquei abismado, porque eu tinha subido a última vez, eu era criança, não lembrava de muitas coisas. E um passeio rápido, 15 minutos, você está lá em cima do Cruzeiro. E pedi aí mais uma vez à prefeita Denise, que atenda, que possa também, o secretário de Planejamento, José Lito Feitoso, possa fazer uma visita. Inclusive já marquei uma visita também com o vice-prefeito de Vina Araújo, para eles conferirem logo a beleza que é nesse lugar, o Cruzeiro em Buqueirão. O projeto é justamente calçar ou uma via de acesso, para que as pessoas possam chegar mais rápido? Não, o projeto que a gente entrou hoje aqui é calçar. Fazer uma via não para carro. Para carro eu acho que é meio mais complicado. Mas para pedestre, pedestre, ciclista, até ciclista eu acho que é viável. Você vê hoje que Cajazeira hoje tem várias equipes de ciclismo. E não tem nada melhor do que você sair aqui um domingo e fazer uma visita, subir a serra, depois descer da serra, tem um açude lá que ainda tem água, pouca, mas ainda tem. Isso aí é um projeto de suma importância que a gente vem procurando aí. E eu acredito que a prefeita vai atender, porque é um projeto que vai gerar emprego também, vai gerar renda para Buqueirão. E ultimamente o Buqueirão está parado, com essa seca aí que o rio vem, e os turistas não estão indo para Buqueirão. E não tem nada melhor do que um atrativo de subir uma montanha daquela, uma serra, ver uma paisagem linda que tem Buqueirão. Que você de lá, você avista Cajazeiras, avista Marisópolis, Souza. E eu recomendo a todos que façam essa visita a Buqueirão, que eles não vão se arrepender.